Carl Gustav Jung, que suiu, na Turgóvia, na Suíça, 26 de julho de 1875, Travissão Kuznast, em Zurique, na Suíça, 6 de junho de 1961, foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica. Jung propôs e desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo inconsciente coletivo. Seu trabalho tem sido influente na psiquiatria, psicologia, ciência da religião, literatura e áreas afins. O conceito central da psicologia analítica é a individuação no processo psicológico de integração dos opostos, incluindo o consciente e o inconsciente, mantendo, no entanto, a sua autonomia relativa. Jung considerou a individuação como o processo central do desenvolvimento. Humano. Ele criou alguns dos mais conhecidos conceitos psicológicos, incluindo o arquétipo, o inconsciente, o coletivo, o complexo, e a sincronicidade. A classificação tipológica de Meersbriggs, BT, um instrumento popular psicométrico, foi desenvolvido a partir de suas teorias. Via a psique humana como, de natureza simbólica, e fez, deste simbolismo, o foco de suas explorações. Ele é um dos maiores estudiosos contemporâneos de análise de sonhos e simbolização. Embora exercesse sua profissão como médico e se considerasse um cientista, muito do trabalho de sua vida foi passado a explorar áreas tangenciais à ciência, incluindo a filosofia oriental e ocidental, alquimia, astrologia e sociologia. Bem como a literatura e as artes. Seu interesse pela filosofia e o cultismo levaram muitos a vê-lo como místico. Os assuntos com que Jung ocupou-se surgiram em parte do seu fundo pessoal, que é vividamente descrito em sua autobiografia, Memórias, Sonhos, Reflexões, 1961. Ao longo de sua vida, Jung experimentou sonhos periódicos e visões com notáveis características mitológicas e religiosas, os quais despertaram o seu interesse por mitos, sonhos e a psicologia da religião. Ao lado destas experiências, certos fenômenos parapsicológicos emergiam, sempre para lhe redobrar o espanto e o questionamento. Por muitos anos, Jung sentiu possuir duas personalidades separadas, um ego público, exterior, que era envolvido com o mundo familiar, e um eu interno, secreto, que tinha uma proximidade especial para com Deus. Ele reconhecia ter herdado isso de sua mãe, que tinha a notável capacidade de ver homens e coisas tais como são. A interação entre esses egos foi o tema central da sua vida pessoal e contribuiu mais tarde para sua ênfase no esforço do indivíduo para a integração e inteireza. Seis meses após seu nascimento, os pais de Jung mudaram-se de Kessuil, cantão da Turgóvia, à beira do lago de Constança, e foram morar no presbitério do castelo de Laufen, que domina as quedas do reino. O pai, um reverendo, deixou-lhe, como herança, uma fé cega que se mantinha a muito custo com o sacrifício da compreensão. A tarefa do filho seria responder a ele com uma fé renovada, baseada justamente no qual conhecimento tão rejeitado. Além disso, Jung viria a usar as escrituras como referência para a experiência interior de Deus, não como dogmas estáticos à espera de devoção muda, castradores do desenvolvimento pessoal. Ele lamentava que, a religião, falta-se o empirismo, o que alimentaria a sede da personalidade, e que, as ciências naturais, que também tanto o fascinavam devido ao envolvimento com a realidade concreta, falta-se o significado, que saciaria a personalidade. Os dois aspectos, religião e ciência, não se tocavam, daí sua constante insatisfação, devido ao desencontro das duas instâncias interiores. E foi dessa tentativa de saciar tanto um aspecto quanto o outro, de fazer justiça ao ser como um todo, que decidiu formar-se em psiquiatria, lá estava campo comum da experiência dos dados biológicos e dados espirituais, que até então eu buscara inutilmente. Tratava-se, enfim, do lugar em que o encontro da natureza e do espírito se torna realidade. E aí que o encontro da natureza e do espírito se torna realidade. E aí que o encontro da natureza e do espírito se torna realidade. E aí que o encontro da natureza e do espírito se torna realidade. A CIDADE NO BRASIL Ao longo da sua juventude, interessou-se por filosofia e por literatura, especialmente pelas obras de Pitágoras, Empédocles, Heráclito, Platão, Kant e Goethe. Uma das suas maiores revelações seria a obra de Schopenhauer. Jung concordava com o irracionalismo que este autor concedia à natureza humana, embora discordasse das soluções por ele apresentadas. Primeiros estudos Jung em 1909 Já estudante de medicina, decide dedicar-se à então obscura especialidade de psiquiatria, após a leitura ocasional de um livro do psiquiatra Kraft-Bing. Em 1900, Jung tornou-se estagiário na clínica psiquiátrica Burgosli, em Zudic, então dirigida pelo psiquiatra Eugen Bleuler, famoso pela sua concepção de esquizofrênia. Seguindo seu treino prático na clínica, ele conduziu estudos com a Associação de Palavras. Já nessa época, Jung propunha uma atitude humanista frente aos pacientes. O médico deveria, propor perguntas que digam respeito ao homem em sua totalidade e não limitar-se apenas aos sintomas. Desde cedo, ele já adiantava a ideia do que hoje está ganhando força em todos os campos com o nome de, holismo, o ponto de vista do homem integral. A seus olhos, diante do paciente só existe a compreensão individual. Por isso, evitava generalizar um método, uma panaceia para um determinado tipo de anomalia psíquica. Cada encontro é único e, sendo assim, não pode incorrer em qualquer tipo de padronização. Encontro com Sigmund Freud em 1902, deslocou-se a Paris, onde estudou com Pierre Janette, regressando no ano seguinte ao Hospital de Burgosley, onde assumiu um cargo de chefe e onde, em 1904, montou um laboratório experimental em que implementou o seu célebre teste de associação de palavras para o diagnóstico psiquiátrico. Neste entilim, Jung entra em contato com as obras de Sigmund Freud, 1856-1939. Jung viu, em Freud, um companheiro para desbravar os caminhos da mente. Enviou-lhe cópias de seus trabalhos sobre a existência do inconsciente, confirmando com-se, p. sons freudianas de recalque e repressão. Ambos encantaram-se um com o outro, principalmente porque os dois desenvolviam trabalhos inéditos em medicina e psiquiatria. Carta de Freud e a Jung, de 1913. A partir de então, Freud e Jung passaram a se corresponder, 359 cartas que posteriormente foram publicadas entre 1906 a 1913. O primeiro encontro entre eles, em 27 de fevereiro de 1907, transformou-se numa conversa de 13 horas ininterruptas. Depois desse encontro, estabeleceram uma amizade de aproximadamente sete anos, período em que trocavam informações sobre seus sonhos, análises, trocavam confidências e discutiam casos clínicos. Porém, ao lado de tamanha identidade de pensamento, havia também algumas diferenças fundamentais. Jung jamais conseguiu aceitar a insistência de Freud de que as causas dos conflitos psíquicos sempre envolveriam algum trauma de natureza sexual, e Freud não admitiu o interesse de Jung pelos fenômenos espirituais como fontes de estudo válidas em si. Nos anos 1930, essa divergência atingiria seu hoje, e o rompimento entre eles foi inevitável. Posteriormente, os livros de Freud seriam proibidos e queimados publicamente pelos nazistas, e o autor viu-se obrigado a deixar Vienna pouco depois da anexação da Áustria, exilando-se em Londres. No mesmo período, Carl Jung tornar-se-ia uma das faces mais visíveis da psiquiatria alemã da época. Confronto com o inconsciente em 1914, Jung demite-se do seu cargo na APE e organiza, junto com Alfonso Mayader, as bases da chamada Escola de Zurique. Após a separação de Freud, Jung sentiu o chão desmoronar-se sob os pés. O sentido da sua vida ficou em primeiro plano. Seguiu-se uma série de sonhos e visões que forneceram material para o trabalho de toda uma vida. Dir-se-a que, se ele não houvesse se empenhado na integração de todo aquele material que jurou qual a olava derretida, teria, fatalmente, sucumbido a uma psicose. Mas algo nele o impelia a ir adiante na compreensão de tudo que se originava naturalmente de seu inconsciente. Em suas palavras, os anos durante os quais me detive nessas imagens interiores constituíram a época mais importante da minha vida e, neles, todas as coisas essenciais se decidiram. Toda a minha atividade ulterior consistiu em elaborar o que jurrava do inconsciente naqueles anos. Foi durante essa fase de confronto com o inconsciente o que lhe desenvolveu o que chamou de imaginação ativa, um método de interação com o inconsciente onde este se investe espontaneamente de várias personificações, pessoas conhecidas e desconhecidas, animais, plantas, lugares, acontecimentos etc. Na imaginação ativa, interagimos ativamente com elas, isto é, discordando, quando for o caso, opinando, questionando e até tomando providências com relação ao que é tratado, isso tudo pela imaginação. Ela difere da fantasia passiva porque, nesta, não atuamos no quadro mental, de forma a participarmos do drama vivenciado, mas apenas nos contentamos em assistir o desenrolar do roteiro desconhecido. Pela imaginação ativa, existe não só a possibilidade de compreensão do inconsciente, mas também de interação com este, de forma que o transformamos e somos transformados no processo. Um personagem pode nos fazer entender falando explicitamente do motivo de, por exemplo, estarmos com insônia. Esse enfoque trata a psique como uma realidade em si, de forma tão literal interiormente, quanto uma maçã nos é real exteriormente, ao contrário de Freud, que insistia em substituir uma determinada imagem por outra de cunho sexual. Polêmicas sobre o nazismo Karol Jung, que alguns acusam de ter sido um simpatizante do nazismo 8, assumiu, em 1933, ano da chegada ao poder de Adolf Hitler, a presidência da Sociedade Médica Internacional Geral para a Psicoterapia, que contou como administrador, entre outros, com um sobrinho de Hermann Goring. No início de 1934, num artigo, sobre a situação atual da psicoterapia, Jung afirma que o judeu, como nômade, não pode jamais criar a sua cultura própria, para desenvolver os seus instintos e talentos, tem de apoiar-se em um, povo anfitrião mais ou menos civilizado. Karol Jung viria mais tarde a deixar aquela organização. Sejam examinados os fatos. O presidente da Sociedade é Erste. Kretzmer. Quando Hitler ascendeu ao poder, Kretzmer deixou a presidência e os membros da sociedade, compreensivelmente alarmados, dada a situação da Alemanha, pediram insistentemente a Jung que aceita-se a presidência. Sua autoridade científica e sua condição de suíço representavam verdadeira tábua de salvação. Deveria eu, perguntou Jung e a seus acusadores, na atitude de neutro prudente, retirar-me para a segurança do lado de cada fronteira e lavar as mãos em inocência, ou deveria, segundo estava bem consciente, arriscar minha pele e expor-me a inevitáveis mal-entendidos, aos quais não poderia escapar todo aquele que, por força de premente necessidade, tivesse de entrar em conta, se, tu, com os poderes políticos existentes na Alemanha. Jung decidiu correr os riscos que previra. Sob a presidência de Jung, a Sociedade Médica Internacional de Psicoterapia conseguiu realizar dois congressos fora da Alemanha, um, em Copenhague, 1937, e outro em Osford, 1938. De certo esses encontros, noutros países, representaram verdadeiros respiradouros para muitos cientistas alemães. Nove Jung interpretou o nacionalsocialismo, o comunismo e outros, ismos, em geral como fenômenos patológicos, de identidade. Uma irrupção do inconsciente coletivo. O Otan, havia tomado posse da alma do povo alemão. E quem é o Otan? O deus representativo das forças naturais em desequilíbrio, um deus das tempestades e da efervescência, desencadeia paixões e apetites convocados. No ensaio publicado em 1936, Jung traça o paralelo entre o Otan redivivo e o fenômeno nazista. O Otan é uma personificação de forças psíquicas correspondentes a, uma qualidade, um caráter fundamental da alma alemã, um, fator, psíquico de natureza e racional, um ciclone que anula e varre para longe a zona calma onde reina a cultura. Os fatores econômicos e políticos pareceram, a Jung, insuficientes para explicar todos os espantosos fenômenos que estavam ocorrendo na Alemanha. O Otan reativado no fundo do inconsciente, o Otan invasor, seria a explicação mais pertinente. Estávamos apenas em 1936. O argumento decisivo é, porém, a atitude dos nazistas em relação a Jung. Com o aparecimento do livro Psicologia e Religião, 1940, as autoridades decidiram que toda a sua obra fosse interditada e queimada na Alemanha, bem como nos países ocupados por Hitler. Outra acusação correlata com a de simpatizante do nazismo foi a de antissemita. Seria desde logo estranho admitir que um psicólogo, com toda a sua vida em busca do fundo psíquico comum a todos os homens, inconsciente o coletivo, eternamente existente sobre as diferentes peculiaridades individuais, locais, nacionais, raciais e históricas, fosse partidário de discriminações entre esses mesmos homens, cujas almas tinham, para ele, igual estrutura básica. Seria, também, extravagante o que um antissemita contasse entre seus discípulos mais próximos. Precisamente com homens de origem semita. Basta lembrar alguns nomes e lichnoman, judeu-alemão, chefiava o grupo junguiano em Tel Aviv, em Israel, onde morreu em 1960. Seus livros são originais aplicações da psicologia junguiana. As origens e a história da consciência, sua obra principal, é prefaciada por Jung. Gerard Adler, judeu-alemão, refugiado do nazismo, um dos mais destacados elementos do grupo junguiano na Inglaterra, co-editor das obras completas de Jung. Adler define esses ataques a Jung como devidos a, completa ignorância ou, pior, a maldade intencional. Roland Kain, francês de origem semita, é quem chefia a escola junguiana na França e dirige a publicação das obras de Jung em língua francesa.